Alô, 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 saludações, bem vindos ao meu canal YouTube, aqui é Valdo Mário. Para presente, vídeo-abordo de síntese orgânica, tipo 1, 2, 3, 3, 1 ou benzeno, a partir do benzeno. Bom, porque estamos no espírito de pandemia, sugiro os mais que sigam outras recomendações de tela. O COVID-19 é fundamentalmente obtido a sua via respiratória, segundo dados mundialmente coletados. Para si que estava a primeira vez ao canal e para si que está sempre ao canal, então esqueci de dizer, subscreva-se ao meu canal YouTube, Valdo Mário, partilhe, partilhe, para que o vídeo possa chegar, se todas as coisas possam ser outro. E deixe-me deixar o like para que, através do YouTube, partilhe sobre o meu canal e depois para que chegue aos demais. Como dizia, a síntese orgânica de 1, 2, 3, 3, blomo benzeno, a síntese orgânica. Por exemplo, há vários procedimentos para síntese orgânica, mediante matéria-polímida e catansadores, para que possa chegar ao composto desejado. Então, necessariamente, um dos três tribronobesinos é um composto termático. A substituição eletrofílica tende-se a necessariamente noções de orientadores. Então, como chegar a esse composto? Então, a um, dois, três, tribromo benzena. Então, a partir do benzena. A partir do benzena. Então, para obter um, dois, três, tribromo benzena. Agora, posso aqui fazer a nitração. Se no processo for, posso, querendo aqui, ocorrer a substituição eletrofílica, estão retirando o hidrogênio dos carbonos do benzena, estão entrando o grupo nitro. O grupo nitro é um desativante forte e, consequentemente, é um hortidor metal. Agora, seguidamente, posso fazer aqui a redução. A redução. Então, na redução, tende-se a reduzir-se o grupo nitro para NH2, tendo aqui a anilina, é uma amina. Agora, o hortidor ortopara e, necessariamente, é um ativante forte, é um ativante forte. Porquê? Porque o seu par de eletros livre ao nitrogênio, geralmente, que liga-se ao benzeno. Então, teremos, neste caso, posso fazer a nitração novamente. Então, como dizia o hortidor ortopar NH2. Então, teremos aqui o grupo nitro novamente. Agora, seguidamente, posso, necessariamente, como pretende-se obter o descomposto, posso colocar aqui, posso fazer um bromo, bromo e água. Então, isto é como um ativante forte. Então, teremos, isto prevalece, então, bromo, na posição horto. Agora, seguidamente, posso reduzir NH2. Então, com nitrito de sódio e ácido clorítico, terei aqui, N2 mais CL menos. Então, isto prevalece. Agora, posso, necessariamente, como tem-se aqui um sal, N2 mais CL menos. Posso, a partir de corretionil, não, corretionil não pode, porque pretendo obter aqui, bromo, bromo, bromo. Então, eu prometo, defusto, posso, aqui, então, obter o bromo, 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 NO2. Agora, eu pretendo obter este composto. E agora, segui a 1, 2, 3, tem, mas, em grupo nitro. Então, seguidamente, posso fazer por redução, reduzir aqui, o grupo nitro, ou eliminar o grupo nitro. Então, tem-se aqui, o grupo nitro, ou seja, transformando em sal, portanto. Então, br, 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 br. Então, direto em 2 mais CL menos. Aqui, seguidamente, posso, retirar o ácido fosforoso, não adianta o aquecimento. Então, tem, aqui, bromo, bromo, bromo. Aqui, apenas hidrogênio. Agora, preparando para a estrutura do composto, é a mesma estrutura do composto a qual pretendia obter. Mas, como eu dizia várias possibilidades de síntese, posso demonstrar mais possibilidades para sintetizar o mesmo composto? Então, portanto, 1, 2, 3, tribromo, benzeno. Tribromo, benzeno. Então, novamente, a partir do benzeno, como eu dizia, a partir do benzeno, posso sintetizar o mesmo composto. Mas, ou seja, a partir do benzeno, a sintetizar o mesmo composto. Então, tirei, a partir do benzeno, posso fazer, aqui, bom, posso dirigir, posso fazer bromoção. Então, bromo, a partir do benzeno, a partir do benzeno, tric, bromo, e, seguidamente, posso fazer a niteração. Este é um ativante fraco, orientador ortopara. Então, ori, terenderei orientar na posição orto e pá. Neste caso, lhe fazendo a niteração, terei aqui, NO2, amaritar. Agora, aqui, seguidamente, com o bromo de fogo, pode ser, portanto, e aquecimento. Obterei, isto, como dizia, o ortopara, e este meta, desativante forte, orientador meta, e tendrá, para aparecer a suspensão eletrofílica, é, com o carbono, é, com a entrada de, de outras substâncias. Então, é, o orteador ortopara. Então, teremos aqui, eh, o orteador ortopara, em relação ao meta, o orteador meta. Então, sinceramente, este é um orteador ortopara. Então, teremos aqui, na posição orto, que é, o carbono 2, em relação ao, o bromo. e, seguidamente, posso, ah, como, fazer aqui a bromação posso, sim? Eh, na posição de, na posição de ferro, então, terei. brume brume N2 então este rotador ortopar são desativantes desativantes fracos então prevalência tende-se a orientar em relação a em comparação com o grupo nitro desativante forte então tende-se a orientar orto pode ser disco bom em relação a este brume e a orientar a este brume a este carbono então tanto faz então tende-se aqui brume e seguidamente posso fazer a redução posso reduzir nitrito de sódio ácido de suforço tric brume 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 N2 mais potencial N2 mais podendo apresentar agora teremos acido de fosforo ácido de fosforo pode ser aquecimento então tric brume 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 apresentar Quanto menor os subprodutos orgânicos, maior será a proeza, o rendimento da nascência orgânica. Portanto, quanto menor os subprodutos orgânicos, agora, mais possibilidade, posso fazer a bromoção, então, bromo, a presença de trigo, brome de ferro, bromo. Agora, bromo é ortopara, é um ativante fraco, posso aqui na plena de ácido sulfúrico concentrado, que é ácido perosulfúrico, então, obter aqui, ou seja, conservar essa posição para, então, terei novamente, ou seja, bromação, Então, bromo, entrando na posição orto. Agora, seguidamente, aqui, este é meta, orto, orto, posso fazer novamente a bromação. Então, terei aqui, bromo, bromo, em relação ao escarbono, vai ser a posição orto, pode ser escarbono. Então, e por fim, ácido sulfúrico, tanto concentrado, inclusive, e aquecimento, inclusive, a água, Então, terei aqui, bromo, 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 e hidrogênio. Aqui, isto, é o composto, tanto, um, dois, três, tribromo, benzeno. Bom, é tudo, é tudo, sugiro com que, subscreva-se ao meu canal, youtube, partilhe e deixe cá seu like. Mas, deixarei ficar aqui, parecia que, se calhar, não tenha verificado tão bem, algum dos procedimentos que eu tenha detalhado. Deixando-se ficar aqui a ilustração. Mais, salientar, para que haja substituição eletrofílica, necessariamente, tende-se, conhecer orientadores, orto, para, meta, então, orientadores. Agora, para que sejam, não há necessidade de memorizar, inclusive, as substâncias em que, as quais orientam-se, tende-se orientar para posições, orto, para, meta, não há necessidade. Como, fazer isso, para que possa, frequentemente, saber? É, necessariamente, conhecer, saber, de que os desativantes, os desativantes fortes, são aquelas que apresentam ligações múltiplas. O elemento que liga-se ao benzeno, apresenta ligações múltiplas. Por exemplo, o grupo carbonil, o coleto de, sim, tendo o cloro ligado ao grupo carbonilo, o CH3. Então, teríamos, é o orientador, meta, porque, é um exemplo, será substituído o cloro, ligando ao benzeno, substituído o hidrogênio do benzeno. Então, o carbono, o grupo carbonilo, necessariamente, será o orientador, meta, porque estará ligado ao carbono com ligações múltiplas. Então, a maioria dos, dos, dos carbonos, do grupo carbonilo, ligado ao benzeno, logo, metem-se ao orientador, orto, aliás, meta. Então, tendo esse princípio, e os ativantes fortes, que são aqueles que apresentam eletrões livres ao elemento que liga-se ao benzeno, então, são orientadores orto-paro. E os desativantes fracos, são algérios, portanto, orientadores, orto-paro. E os ativantes fracos, tendo sido os metil, etil, cadeia longa, inclusive, podendo ser, e, portanto, isopropil. Então, são orientadores orto-paro, mas, são ativantes fracos. Agora, se obter-se, em um mesmo composto, um desativante fraco e um ativante forte, o ativante forte é que prevalece, é que tem-se maior possibilidade de orientar para os orientadores, tendo-se orientador para a substitução eletrofílica. Agora, tendo um ativante forte, um desativante forte, o orientador forte é que prevalece, porque encaminha para o processo de substitução eletrofílica do benzeno. Agora, tendo um desativante fraco e, aliás, ativante forte, ativante forte sempre prevalece, mas tendo um desativante fraco e um desativante forte, o desativante fraco é que orienta. Portanto, é tudo para o presente de vídeos. Portanto, como dizia, Contra a Covid-19, use máscara, siga e outras recomendações de tutela. Subscreva-se no canal do Youtube, Valdemar e partilhe ideias de ficar seu like. Aqui é tudo. Fica atento para os vídeos, possíveis de subscrição ao canal, deixando o sino de notificação. Aqui é o sino de notificação. O sino de notificação. O sino de notificação. O sino de notificação. O sino de notificação.